Olá, estamos de volta com o repórter NBR com as notícias do governo federal. Hoje, 1º de dezembro, é comemorado o Dia Mundial contra a AIDS, data criada como uma alerta para um dos maiores problemas de saúde pública da humanidade. E nós vamos conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira, que tem outras informações. Olá, Ney. Olá, Thaísa. Bom dia a todos. Pois é, Thaísa, a AIDS já matou mais de 35 milhões de pessoas em todo o mundo, um milhão delas somente no ano passado. Segundo um relatório da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, e do Programa Conjunto das Nações Unidas para HIV AIDS, a Unaids, divulgado ontem, a ampliação do acesso a todas as opções de prevenção ao HIV poderia reduzir o número de novos casos na América Latina e também no Caribe, que hoje está em 120 casos por ano. Aqui no Brasil, um levantamento do Ministério da Saúde indica que, desde 2012, o número de pessoas diagnosticadas com o vírus cresceu 18% e o acesso ao tratamento, 15%. Também se observou uma redução na circulação do vírus no sangue das pessoas tratadas, indicando aí um sucesso dos medicamentos ofertados pelo SUS. De acordo com o documento, estima-se que, em 2016, que aproximadamente 830 mil pessoas viviam com HIV. Destas, 655 mil estavam em tratamento. Nos primeiros seis meses deste ano, o relatório aponta que quase 35 mil pessoas iniciaram o tratamento com a terapia antirretroviral. A principal arma aqui no Brasil adotada para evitar a transmissão do HIV é o uso do preservativo, que é distribuído de graça pelo Ministério da Saúde. E, em breve, o Brasil vai adotar uma nova estratégia para evitar a transmissão do HIV. É a profilaxia pré-exposição. E como é que vai funcionar isso? As pessoas com maior risco de transmissão do HIV, como os profissionais do sexo, e as pessoas que não têm o vírus, mas são casadas com pessoas soropositivas, vão receber um medicamento que vai diminuir o risco de contaminação. E ainda para celebrar o Dia Mundial de Combate à AIDS, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, apresenta hoje, às 3 horas da tarde, em Curitiba, no Paraná, a nova campanha de prevenção ao HIV e também o novo boletim epidemiológico com os dados atualizados. Eu volto com você, Thaisa. Muito obrigada, Ney, pelas suas informações. E teve queda no número de pessoas desocupadas no país. Entre agosto e outubro de 2017, esse número foi de 12 milhões e 700 mil pessoas, 4,4% menor do que no trimestre anterior. Os dados são do IBGE e mostram que o número da população ocupada aumentou 1% no mesmo trimestre, o que significa cerca de 860 mil pessoas a mais no mercado de trabalho. Suelen sempre gostou de trabalhar com serviços de beleza, mas teve que dar uma pausa nas atividades quando o filho nasceu. Recentemente, veio a oportunidade para trabalhar como manicure neste salão no Rio de Janeiro. Aqui é muito divertido. É ótimo, né? Só de acordar, saber que tem trabalho, vai ganhar um dinheiro, porque tá difícil. E com o fim do ano chegando, o trabalho é o que não falta para manicure. Pelas festas, todo mundo quer fazer exame para viajar, né? A nova realidade de Suelen é também a de muitos brasileiros que passaram a trabalhar nos últimos meses. De acordo com o IBGE, a taxa de desemprego no país mantém o ritmo de queda. Entre agosto e outubro deste ano, o número de desempregados no país caiu 4,4% em relação ao trimestre anterior. Já a população ocupada cresceu 1%. Isso significa cerca de 860 mil pessoas a mais no mercado de trabalho. Os destaques vão para as áreas de construção, trabalhos domésticos e por conta própria. Para o coordenador da pesquisa, apesar da informalidade, o aumento do número de ocupados é um indicador importante. Essa entrada expressiva de pessoas no mercado de trabalho trabalhando, pelo lado do trabalho, trouxe um aumento da massa de rendimento. E esse aumento é importante, ainda que venha através da informalidade, porque você movimenta a economia, você tira o mercado de trabalho daquele círculo vicioso e você tem entrada, uma massa maior de rendimento circulando no mercado brasileiro. É muito importante ressaltar o seguinte, o principal responsável pela retomada do emprego está sendo o emprego informal. Porém, isso não quer dizer que não esteja havendo recuperação no emprego formal. Na verdade, o emprego formal vem apresentando queda cada vez menor, ou seja, está se aproximando do zero e mantido essa tendência, em não muito tempo, nós começaremos a observar crescimento do emprego formal também, na comparação ano contra ano. Para o economista, assim como a recuperação da economia, o crescimento do trabalho formal deverá ser de forma lenta e gradual. Em geral, o mercado de trabalho formal, ele anda mais em linha com a atividade econômica. Então, como a atividade econômica está se recuperando de forma lenta e gradual, esse mercado formal também vai se recuperar de forma lenta e gradual. O gabarito do Enseja será divulgado nesta sexta-feira pelo MEC. As provas do Enseja Nacional foram aplicadas no dia 19 de novembro. Esse exame serve para que jovens e adultos tirem a certificação de conclusão do ensino médio ou do ensino fundamental. Mais informações no site que aparece na sua tela. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.